Foi preso, nesse fim de semana, o homem procurado pela justiça por matar e enterrar o corpo de uma mulher dentro do quarto de uma casa. O crime foi em Nova Granada em agosto do ano passado. A Melissa Alcântara está acompanhando esse caso e traz os detalhes pra gente agora. Mel, onde esse suspeito foi preso? Bom dia pra você. Oi, Rodolfo. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, ele foi encontrado na Praça da Matriz da cidade de Guapiaçu, que fica distante aí 50 quilômetros de Nova Granada, onde o crime aconteceu. A polícia recebeu uma denúncia e foi até o local onde então identificou e prendeu Cleiton Bueno de Souza. Durante a prisão, ele afirmou ali para os policiais que era inocente. Como você já adiantou, o crime aconteceu em agosto do ano passado na cidade de Nova Granada. A mãe da vítima encontrou na casa da filha uma espécie ali de cova. Tinha um tapete arrastado, a cômoda por cima e a terra toda revolta, toda remexida, com vários baldes ali cheios de terra. Com aquele cenário, claro, ela chamou a polícia que constatou que o corpo da filha estava mesmo enterrado naquele local. Desde então, a polícia começou a procurar pelo Cleiton, que estava desaparecido. Não havia sido localizado nem no dia da morte e nem então nos oito meses seguintes. Durante a investigação, várias pessoas foram ouvidas, mas uma testemunha-chave foi morta pelo filho da Edila Mar, aparecida Pires Miranda, antes que pudesse ser ouvida. Era uma mulher que estava com o suspeito e também foi ali apontada pela morte de Edila Mar, mas um dos filhos da Edila Mar a teria assassinado. Ele já foi a julgamento e foi inocentado pelo tribunal do júri por clemência. Agora, o Cleiton, então, que teria enterrado a mulher dentro de casa, vai passar pelo processo, claro, de investigação, vai ainda ser apurada algumas situações, mas, enquanto isso, ele está à disposição da justiça na carceragem da DEIC aqui de Rio Preto. Rodolfo.